Tem dias Fiquei a perguntar Será que vai valer a pena Outro alguém no seu lugar? Fico entre o sim e o não Brigo com meu coração Sinto os pés fora do chão Será que é amor ou paixão? Não tem jeito de dizer adeus Quando a gente ama Se pensar em trocar de amor O coração reclama Não se mexe nas regras do amor Ainda bem que há tempo eu pude ver Quase que no momento de bombeira Eu perco você Não se mexe nas regras do amor Ainda bem que há tempo eu pude ver Quase que no momento de bombeira Eu perco você Fico entre o sim e o não Brigo com meu coração Sinto os pés fora do chão Será que é amor ou paixão? Não tem jeito de dizer adeus Quando a gente ama Se pensar em trocar de amor O coração reclama Não se mexe nas regras do amor Ainda bem que há tempo eu pude ver Quase que no momento de bombeira Eu perco você Não se mexe nas regras do amor Ainda bem que há tempo eu pude ver Quase que no momento de bombeira Eu perco você Eu perco você Eu perco você Se inscreva no nosso canal